Fala galera, bem-vindo aqui no canal de Luka BR Luka BR já não é meu nome Mas... é, então... Fala galera, aqui quem fala é o Luka e hoje eu tô gravando mais um vídeo Só que hoje não é de Free Fire não, tropa Não é de Free Fire, mano É Bedwoss Eu tô gripado, velho, gripado Corona já que não é E pra quem não sabe Eu jogo Free Fire, Bedwoss, Minecraft, muita coisa E então, como eu parei de gravar vídeo, só que agora eu voltei Por causa que meu aplicativo que eu usava ficou ruim, eu baixei outro Aí, agora sim, voltei Vocês já podem ver que eu sou assim, ó Então, vamos lá, né Começar Vocês viram também a nova atualização, gente A nova atualização, galera Ficou muito boa Ficou isso daqui, ó Ficou isso daqui, ó Ficou isso daqui, lançou Ficou isso 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 daqui é da bênção do poder Da bênção Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso 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 Mas Isso Isso Deixa eu proteger a cama aqui Né Depois eu vou Fazer mais No comum, né Igual baixa memória Ou no celular Ou no PC Ou no original, né Mas A dica dele é muito boa Para a gente Então galera, eu voltei É porque eu estava falando Que eu saí aqui E eu vou aqui Mas coisa rápida, voltei Ó, e eu Aqui como gera um pouco Rápido ouro Eu sempre faço Uma espada de Ouro Eu consigo ganhar Com a espada de ouro Ah, eu já esqueci Se inscreva-se no comentário Que jogo vocês querem Que eu jogue Ou então um jogo que eu não tiver Me fale aí que eu baixo Tá bom galera Vamos lá né gente Eu estou protegendo a cama aqui Olha, o Green já foi eliminado Gente E deixa o like aí Gente vai ser um vídeo curto Mas eu vou gravar outro vídeo hoje ainda Vai ser um vídeo curto Vai ser um vídeo curto Mas eu vou gravar Peraí gente Rapidinho Vou terminar o vídeo Gente Aqui ó Caracão para atacar Caracão Luca Você tem o arco e flecha Por que você não está usando Cara Eu não estou usando Por causa que eu não tenho ouro Galera Aí, viu Dois danos Galera Mata E também agora Tem esse baú aqui Quando você Tirar alguma coisa No sorteio Você fica com ele Por que eu tenho dois? Por causa que eu tirei sorteio Mano E ganhei isso Olha esse cara Olha esse cara Olha esse cara Gente, viu Quando a pessoa está com um De vida Alguma coisa Assim Alguma coisa assim Tipo Por exemplo Eu sou do time red Sou do time red Eita meu Mano, mano E também Tem a chama Eu vou ter que pular aqui Mas eu vou ter que Com a bola de fogo Era para acertar O negócio do blue Não acertou Mas era para acertar Mas galera Tudo bem Eu sou muito Pelado Velho Galera Eu estava falando Por nada Gente O vídeo estava Pausado Mano Vocês me desculpem Eu sou muito lerdo Eu não vi Mano Foi mal Como é que ele me viu Galera Então galera Vou ficando por aqui Valeu Falou E Fui Par Fui Par